O que era bom ficou ainda melhor no novo Oi Livre. Qualquer recarga tem o WhatsApp liberado o mês todo. E se fizer recarga de 15 reais, aí fica melhor ainda. Você tem ligações limitadas para qualquer operadora no Brasil e 3 gigas de internet. E você pode ainda usar o mês inteiro. É isso mesmo que você ouviu. Não é uma semana, é o mês todo. É só recarregar 15 reais para ficar o mês todo conectado. São 3 gigas de internet e o WhatsApp liberado o mês todo. E se a internet acabar, é só usar o aplicativo Minha Oi para fazer a troca de minutos por mais internet. Compre seu chip e recarregue. Está esperando o quê? Não seja off, seja on. Consulte condições em oi.com.br barra Oi Livre. Antes do episódio de Capela, onde marginais tentaram hoje impedir o trabalho nosso, meu e Douglas Magalhães. Meu caro Ivan Fontes, como vai? Tudo bem, João. Tudo bem. Boa noite. Boa noite a todos. Vem a mim as primeiras manchetes. Jornal do Estado daqui a pouquinho colatinho no Cidade Aleta Sergipe. Olha, Gilmar, você sabia que a Procuradoria Regional da República vai recorrer da decisão que absorveu os réus aqui em Sergipe da Operação Navalha? Vai recorrer. Vai recorrer. Vamos falar também do tremor de terra no Baixo São Francisco, a posse da nova presidente do Tribunal Regional do Trabalho e mais de 20 processos de prestação de contas eleitorais foram julgados no TRE. Alguns candidatos tiveram as contas desaprovadas. 7h15 depois do Cidade Aleta. E se você me dizia, vamos em Santos, que também estão mandando um abraço para mim, quem é? Ah, é Malu, a deusa do forró, lá de Neópolis, aniversário dela amanhã. Ah, que coisa boa. É, está mandando um abraço para você. Aliás, amanhã não, domingo. Está mandando um abraço para você. Domingo, amanhã vou estar na feira da sua terra. É, Itapuranga da Júlia. E o Baiano lhe convidando para a seresta dele, que é as últimas serestas. O Baiano não vai ser hoje ainda, mas eu irei, viu? Pode ter certeza. E aproveitem as últimas serestas aí do Baiano. Baiano, é. Agora é o maior sucesso. O maior sucesso. O Sr. Pepepe. Bota aí de novo, bota no vídeo, olha aí. Eu não quero nem ver. O Pepepe de uma foto. Eu não quero nem olhar. Eu não quero nem olhar. Minha nossa senhora. Está parecendo, como disse Tcheco, um gancinho, né? Um gancinho, é. O Tcheco, o Pepepe de Gilboa é assim. Ah, um abraço, um abraço para você. Olha, eu e Douglas Magalhães estivemos hoje lá em Capela. E Douglas me pediu para fazer uma matéria lá no que o pessoal chama de suquetão. Porque há muita reclamação lá em uma comunidade que precisa muito da participação de autoridades. Eu fiquei lá no carro fazendo algumas coisas para um site que nós comandamos na internet. Aí Douglas veio e disse bem assim, Gilmar, não vai dar para fazer matéria aqui não. Eu disse, por quê? Mas porque o pessoal chegou aí e disse o seguinte, olha, polícia não entra aqui. Você vai para a polícia de Capela, viu? Meus irmãos policiais de Capela. Meus irmãos policiais de Capela. Para o comandante da polícia militar, o coronel Vivaldi. Porque a sua polícia não entra lá não. Foi o que disse o rapaz. Aí ele disse, olha, Douglas disse, olha, ele disse, não, chegou, não vale então. Aí ele disse, olha, polícia não entra aqui e se você filmar ele vai ter pipoco. Ele disse, ah, é assim, né? Me levantei do carro e você vai ver a matéria agora aqui no programa. Olha, o Cidade Alerta está aqui no conjunto suquetão na cidade de Capela. Um núcleo habitacional que foi entregue nestas condições. Olha só, o saneamento básico não existe. O esgoto corta completamente as ruas, que não é pavimentada. E olha só um problema grave aqui. Água, um único ponto de água para toda essa população. São muitas casas e as pessoas só podem pegar água aqui. Cada um puxa a mangueira para as suas casas. E exatamente aqui neste ponto, onde eles fazem o abastecimento de água. Outro problema aqui da comunidade é com referência à energia elétrica. Vocês podem ver que é tudo gato, olha só. Tudo gato. E a população que está querendo é regularização. É que tem uma rua pavimentada, como vocês veem, quando chove aqui é uma dificuldade muito grande para crianças, principalmente. São muitas as crianças que moram aqui e elas ficam trafegando no meio da lama. Quando está fazendo só, a situação é essa. Isso aqui já tem mais de ano que foi entregue e, na realidade, o poder público não toma nenhuma providência. Está difícil morar aqui, né, moço? É difícil morar aqui, né, moço? Aqui é a gambiarra cortada de água e tudo. Como é que é? Já chegou aqui, corta a energia daqui e a gente tem que subir no posto de novo para poder religar. Aqui a gente vai vir sofrendo muito. A população precisa que a gente, o povo, tome uma autoridade para poder fazer algo, né? Porque a gente também sofre. Só vamos fazer atuar de volta. As carras é bom. Agora, quando é tempo de eleição, todo mundo sabe chegar nas portas, prometer, faz promessa e cumprir que é bom nada. Gilmar, as casas seriam uma estrutura, aquele é o único ponto de água, Gilmar, para as pessoas. Não tem saneamento básico, como você pode ver, também não tem a energia elétrica para a população. Não tem energia elétrica aqui? Não, não, não. Aí nem pode ter. Uma base do Mial aqui. Aí é um absurdo. E aprometeram a vocês qualquer energia? Já, aprometeram. Aí disse que aqui está em caminhamento com a empresa, né, que é para terminar aqui. Só que ela disse que não pode fazer nada realmente até... Como foi, Carla, que ela disse? Ela disse que não podia fazer nada até agora, porque a verba estava presa. Estava presa. Aí a gente estava aguardando, né? Ela estava presa. Pronto, a gente vai dar... Eu preciso de telefone de vocês, para que a gente possa ligar de vez para vocês fora do ar. Viu? Estou certo. Vem que bota no papel o telefone e o nome. Porque, então, o Gilmar Carvalho dará o encaminhamento. Como se pode ver, uma situação é de desprezo do poder público com essa população. E eu quero mostrar outra coisa. Vem cá, Douglas. Vamos acompanhar aqui. Porque a população precisa saber o seguinte. A situação de falta de energia aqui, há também um interesse muito grande de marginais que atuam aqui, nessa região. Exatamente. Eu quero mostrar para onde os marginais correram, porque eles vieram para cá, aliás, quando eles perceberam a chegada da reportagem. Eles disseram que se houvesse qualquer tipo de filmagem aqui, eles disparariam tiros. E eu vou mostrar aqui para onde eles correram, quando eles perceberam que a gente estava presente. Ali, naquele buraco ali. Ali, afim ali. Exatamente ali. Rota de fuga dos marginais. Eles não querem energia elétrica aqui. Por isso que eles não quiseram, não queriam que a reportagem fosse feita. E por isso ameaçaram disparar tiros, então, quando a reportagem chegou. Quando perceberam a nossa presença de alguns amigos, aí eles correram por aquele buraco. Aquele buraco. E estão do outro lado de lá, porque eu já os vi. Quer dizer, eu vou conversar, inclusive, com o próprio secretário de Segurança Pública, João Eloy, sobre a situação daqui. É verdade. Preocupante a situação, porque a nossa equipe, quando chegou aqui, o cinegrafista se aproximou. E se filmar, vai ter pipoco. Tinha uns quatro, cinco ali, usando drogas. E dois deles correram e entraram ali, como você mesmo... Exato. Exato. Porque eu já os vi, já, do outro lado. É por isso que aquele buraco ali é rota de fuga. Para eles, tá? Então, eles não querem energia elétrica aqui. Quer dizer, não é só questão política, não. Tem também assunto dos marginais aqui dentro. Então, a questão da energiza, nós vamos chamar de medidas de providências. A questão que envolve os marginais, a providência é conversar diretamente com o secretário. E eu vou conversar pessoalmente com o secretário. Agora, outro detalhe aqui, Gilmar. Ali, ali, ele fez o estilo de um campo. Ali, era uma bebê. Veja só a altura daquele muro que está despencando. E é ali que as crianças brincam. Meu Deus do céu. Não tem nenhuma segurança. Pelo contrário, né? Não tem segurança. Nenhuma. Nenhuma. Vamos para providências. Portanto, essa situação aqui. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. A turma que está passando os dois lá. Os que ameaçaram a equipe, bom Cidade Alerta, se filmar vai ter pipoca. Vem para cá! Chega para cá! Não querem vir, não. Se não querem que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe. E a turma que não apareceu, porque não teve essa ousadia toda, você viu que o Douglas Magalhães ainda conseguiu ver dois que estavam correndo. Você viu o buraco que nós vimos, que aquilo ali é rota de fuga. Eles correram, quando a gente resolveu então encarar, correram, porque são todos frouxos, porque são fracos, porque são fuleiros, porque são safados, porque são marquinais, porque são bandidos, e bandido não aguenta quem enfrenta. Aí eu quero dizer assim, de forma bem clara, e vou fazer agora, daqui, bota daqui, bem aqui, bem aqui. Secretário de Segurança Pública, João Melói, quem é que manda da Segurança Pública de Sergipe? São aqueles marquinais de onde nós estivemos hoje, e que queriam impedir a realização da matéria, porque não querem energia elétrica naquelas casas, naquelas residências, que fugiram por aquele buraco que nós mostramos há poucos instantes, ou é o senhor? Quem é que manda da Segurança Pública de Sergipe? Eu vou oficiar, que eu posso conversar, apenas conversar com o secretário. Eu vou, na próxima terça-feira, protocolar na Secretaria de Segurança Pública um ofício, pedindo e comprando providências. E quero providências, e exibio providências do comando da Polícia Militar. Porque lá os marginais, incluindo um cara que parecia mais do chefe lá, que estava usando, estava vestindo uma camisa amarela, e que eu olhei para ele, e ele não teve coragem de dar um passo, porque é fuleiro mesmo, porque é fraco, e eu quero avisar que eu vou voltar lá, viu? Eu quero avisar que eu vou voltar lá, já estou avisando. Porque eu não aceito que aquelas casas continuem sem energia elétrica, principalmente sem energia. E eu não aceito que o problema da falta d'água continue da maneira como está. E ele lá, de camisa amarela, ficou rodando para lá e para cá, mas não teve coragem de dar um passo em direção a mim. Porque é fuleiro, é safato, é frouxo, como todo bandido é. E pode anotar, na condição de deputado estadual, graças a Deus e a generosidade popular, pode ter certeza absoluta que eu vou peitar essa gentalha. Esse pessoal vai ter que sair daí. Que história é essa? Com o povo pobre pagando pedágio, rapaz. O povo pobre pagando pedágio, esses marquinais, para ter segurança. Afinal de contas, nossos impostos são indo para onde? Eu vou conversar, inclusive, pessoalmente com o governador Belivaldo Chagas. Esses fuleiros, esses safados aí, parece que não tem autoridade, rapaz. Aí em capela, quando eu falo autoridade, eu falo de autoridade política. Que história é essa? Não, a polícia não entra aqui. Que história é essa? Pois eu entro, e entrei. Agora, pode me aguardar, que eu voltarei. Gilmara, pois não, Gilmara? O ano nem terminou ainda e você já está preocupado com o material escolar? Traz seu filho para o Delta e pare de se preocupar com isso. No Colégio Delta, o material didático é grátis e você tem desconto de R$ 100,00 pagando a mensalidade em dia. Com o investimento que cabe no seu bolso, seu filho tem uma estrutura pronta para receber e preparar o ensino médio regular. Tem também o eixo médio e fundamental para você que quer acelerar os estudos e conquistar o seu diploma. As matrículas estão abertas. Aproveite que essa é a oportunidade de concluir seus estudos. Anota o endereço Rua Itapuranga 293 e o telefone é 3214-1767. Colégio Delta, o futuro é agora. E agora, antes de encerrar, eu registro como sempre que meu figurino é assinado pela Rosa Chique. Com você, tchau, tchau. Atenção, hein? O caos no trânsito na beira-mar. Lá nas proximidades do calçadão da Praia Formosa. Aqui é o meu refluxo. Nas proximidades do calçadão da Praia Formosa. Trânsito engarrafado, engarrafadíssimo. Inclusive, queimando pneus, algumas pessoas se manifestando, queimando pneus. Há uma manifestação agora, repetindo. Na beira-mar, avenida, aqui em Aracaju, nas proximidades da praia, do calçadão da Praia Formosa. Inclusive, pessoal queimando pneus, enfim. Muita gente ali. Uma manifestação dura, implacável, de pessoas do povo. Lá, exatamente, eu vou repetir o local. Beira-mar, avenida, nas proximidades do calçadão da Praia Formosa. Se você precisa passar por ali, finja que não precisa. Você pegue outro canto, porque ali você não vai passar de forma nenhuma. Olha, um problema de saúde. Dona Edilza precisa de você. Bote no ar. Há dois anos, uma mulher espera uma mudança de médico para continuar o tratamento. O pior, ela pode perder a perna. Ela está com um problema de saúde gravíssimo. Vamos entrar aqui no barraco da Dona Edilza, nas Mangabelas, para conhecer a história dela. Não é? Aqui no... Dona Edilza, dê licença, tudo bem? Tudo bom, Douglas. Me conta um pouco da sua história, Dona Edilza. Já tem três anos que eu estou sofrendo com uma artrose, artrite. E na mesma perna sou operada de duas ostomielites. Fui para o ortopedista do universitário, Dr. Rodrigo. Ele me encaminhou para esse especialista. Doutor Diago Protássio. Sim. E durante esses dois anos eu fico só ligando. Aí, vem cá. Quer dizer que no dia que o Dr. Rodrigo pediu para a senhora... Encaminhou a senhora para o Dr. Rodrigo ou o Diago Protássio, já tem dois anos isso? Já tem dois anos a secretária. A senhora esperando? Eu esperando, a secretária não me encaminhou. Eu esperando, já fui duas vezes lá e só me mandando esperar, esperar. E por isso já nasceu uma... a Zipele. E a Zipele? É, porque a circulação fica presa. Aí eu fico, quando a Zipele abre, eu vou para o posto de saúde, por 24 horas, tomo Bezetacil. Aí tomo uma injeção para dor do joelho. É tocilax. E nem medicação, nem médico, nem nada. Ninguém abre a porta para mim. E por sinal, agora eu estou com esse olho aqui esquerdo, turvo, sem enxergar nada. É por isso que a senhora, então, resolveu entrar em contato com a Cidade Alerta. E aqui é todos os medicamentos psiquiátricos que eu tomo. A gente vai entregar o contato da senhora para a secretária do Gilmar Carvalho. Ela é quem vai ficar intermediando. A senhora já entrou em contato com ela? Já, ela me conhece. Tá bom, então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer essa interligação, que a gente vai ficar acompanhando. A partir de hoje, nós estamos à sua inteira disposição. Tá bom assim? Tá certo, tá certo. Tá bom? Dê um abraço no Gilmar. Olha, olha, olha pra ali. Gilmar, muito obrigada. Deus lhe proteja. Eu peço ajuda ao senhor, que me ajude, tenha compaixão. Que eu sou precisada. A minha situação não trabalha. Meu marido trabalha sozinho, tomando conta de carro. O dinheiro é muito pouco. E eu já estou aqui, não me aguento, meu filho. E um abraço no Tcheco. Ô, Tcheco, você gosta de Tcheco? Gosto. É, Tcheco. E todos os dias eu estou assistindo o seu programa. E você é, olha, Verônica me conhece. Eu já fui no seu gabinete. Tá bom, então. O fã-clube do Tcheco aqui na invasão da Magabeira é grande, viu, Gilmar? Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe. Que Deus lhe proteja sempre, minha irmã. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Vem aí o bom Gilvão Fontes e o Jornal do Estado. A gente volta na segunda-feira. Boa noite e um ótimo final de semana. Amanhã, logo cedo, eu vou estar na feira de Itapuranga com o Belpo Valde Itapuranga. Um beijo para todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.